UUUUUU Ele nem ia gravar, o Pati falou Não, grava que nós vamos dar um pau nos desarrombados Não, vamos virar porra, vamos mostrar, vamos dar aula aqui Caralho Puta, pegaram meu jegue Puta, pior que eu também não tô... Ah, a gente tá nas continhas, né, queridos? As continhas lá novas É, eu tô no level 19 e falta um nível pra ir pra ranqueada Eu também, eu também, eu também, então tô Então ó, falta um nível pra gente fazer as ranqueadas show Ah não, eu tô 18, eu tô 18 Ah, então falta dois níveis pro Pati Ah, então ainda vai ter que segurar mais um tempinho A gente vai pra ranqueada, aí o bagulho vai ficar crazy Crazy, motherfuckin' crazy Vambora Vamo, ele tem que vir... Puta, eu devia ter ido de mute, né Eu comprei o mute que a galera encheu tanto saco Compre o mute, compre o mute Eu não peguei o mute Ah, você não comprou o mute? Eu comprei, mas eu não peguei Ah, gênio Cara, eu, na real, essa conta aqui, eu não queria Eu tava fazendo lá o... Do Nubia Diamante e tal Aí eu não queria equipar os personagens da DLC Mas... Mas aí a galera começou a encher o saco Falar que tava uma bosta aqui Eu falei, ah, então foda-se É, que eu nem peguei com... Com... Com a porra toda Pra não cair nessa tentação aí Maroteou? Maroteou? Marotei, mas não brilhei não É... Querido Sai daí que eu vou fechar aqui Não vai dar merda Mano, olha quantos tiros acertem velho Eu vou morrer pra chife Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Morre não, morre não. Tem três por lá de fora. Oh, tá indo quarto agora. Eu sabia. Vai morrer todo mundo, ó. Ih, olha o cara aí dando trust-talk na gente. Nossa, eu tenho muito tiro nesses dois, velho. Muito, muito tiro. Puta de Operation Health da minha piroca, mano. Drizzy, fica calmo, Drizzy. Tem mais ainda aí, Bencho. Ah, eu fico muito puto com isso, mano. Ah, já morreu todo mundo, sério. Você miou todo mundo. Você ganhou quantas assistências nessa brincadeira? É, eu peguei assist nos dois, mano. Eu atirei muito nesses dois, velho. Muito, muito mesmo. E peguei no paparico, te papariquei. Você deixou os caras só pelo peidinho, só. Não, eu deixei só... O pior é que não. O pior é que ficaram com vida pra caralho, porque eu não conto metade dos chichos que eu dei nele. Ó, ele tá vindo lá por fora, Patifinho. Lá onde você colocou a mira lá embaixo na garagemzinha. Sei. Ela tá passando por lá. Passou ali. Passou? Não, eu tava só ouvindo o passo. Vocês passaram lá. Ó, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Que lugar é esse? Ah, entrou na sala de máquina. Corredor na sala de máquina. Ah, mataram já. Caralho, eu não vi os inimigos, mano. Que ódio, velho. Não fiz nada, velho. Que arregaçado. Uai, que azar da porra. O pior é que eu não acertei pouquinha, mano. Acertei muito, tirou uma foi no corpo dos caras. Eu não sei controlar o recorde do Jag, não, mano. Pior que eu adoro Jag. Vou de Glass. Eu vou de Glass. Só falando. Ah, vamos jogar, pessoal. Ok. Vamos ganhar. Super... Super Esquilos. Ih. Olha só. Eu que sou esse Super Esquilo aí. Ô, Izerd. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É necessário. Galera, galera. Super Esquilo aí, meu. Vai tomar no cu, rapaz. Fiquei comandando o Jota aí. Eu te escuro, mano. Eu tô nervoso. Super Esquilo aí, mano. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Não tomei meu todinho hoje não, caralho. Vai tomar no cu. O maluco é... Olha, eu já sou bosta. Reino de guerra só mostra. A fois, truquei comandando o Godinus. É uma coisa que eu vou fazer. É uma coisa que eu vou fazer. Ah, eu vou chamar meu pai. Eu vou chamar meu pai. Eu vou chamar meu pai foi na puta. Solta os esques, solta os esques. Solta os esques, joga tudo com o tchimão, mano. É um coisa que eu vou fazer. Salta o chique do caralho. Fiquei comandando o chique do caralho. Bando de criança, vai escutar, seu moleque, vai É o Godine's mano, é o Godine's Caralho brother Aqui é a minha filha da puta Mas você não consegue ser mais kid que eu, cala a boca Você é o maior kid Ah, mas tem cara que consegue ser mais ridículo que nós, né velho Os caras a gente dá uma pontinha de oportunidade pro cara ser ridículo, o cara consegue Ele consegue, ele consegue ser mais que a gente, puta que pariu Nossa moleque, nossa moleque, que susto Então sai daí, velho Ó tio, valeu, você salvou minha vida, hein, valeu, valeu pra caralho, velho Agora fica no seu inimigo, cara Minha de si Minha de Sai daí de cima, ó Sai daí de cima Minha de ai, ele fica se empolgando Minha de ai, meu Oxi, já morreu todo mundo, por que que não acaba? Oxi, oxi, morreu todo mundo, por que que não acaba? Que porra é essa, meu? Oxi Eu vou matar o refém, foda-se, foda-se Mano, eu nunca tive esse bug, meu deus, operation real Vai, meu Tá quebrado, o jogo tá quebrado, meu O que? O gato é vivo O que? O que? O que? O que? Não dá, não dá Why? Minha puta e vai, não O perito de horrof não mexeu em nada Me bugou mais a porra do jogo que eu tava bugado, velho Não, mano, não mexeu em nada Não mexeu em nada Puta que pariu, mano Eu não vou dar rage aqui, não Que porra Na DLC que mudou a capa do jogo Vai tomar no cu esse jogo, cara Que jogo quebrado de merda Oh, na moral, mano Beto tem um filho Ah, mano, joga fora, joga fora Na moral, eu vou desinstalar essa porra daqui, tio Na moral Oh, oh, olha o outro time Mano, mano, tem seis pessoas Tem seis pessoas do outro time Tem seis pessoas do outro time Olha aquilo ali Mentira Olha ali Vocês tão querendo imitar o Patife? É isso mesmo? É isso mesmo Aquele babaca Patife é morto Patife é morto, cara Mano, tinha seis pessoas do outro time O que tá acontecendo? Olha lá, Andrew Começou com uma morta Mas, nossa, mano Nossa, esse jogo, velho What? Mano Tá o Jaeger Tá o Jaeger Tá o Jaeger morto no dia Mano Mano Mano, what? Puta que pariu O que tá acontecendo? Meu Deus O que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Ah, mas você é burro A Ubisoft não arrumou nada ainda Você é burro Você é burro A Ubisoft falou que não mexeu nada no jogo Você é burro A Ubisoft falou que não mexeu nada no jogo Você é burro Você é burro O que você falou aí, rapaz? Ih, cusão É o quê? Ele comeu a sua mãe, rapaz Ele comeu a sua mãe, respeita ele Comeu a sua mãe, respeita ele Eu sou Marcelinho Meu nome é Marcelinho E vamos ler mais o ponteiro Ai, 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 ai Caralho, mano, é o jogo mais quebrado do mundo. Capitão tá aqui comigo. Eu tô muito emocionado, é muita coisa ruim aqui no mesmo tempo, mano. O papai do moleque tá me dando comigo. Boa, suco de fruta. Tem dois em cima aí, Dris. Tem dois em cima, Dris. Tem dois em cima, Dris. Tem dois em cima, Dris. Cuidado, Dris tá aqui. Tem aqui na minha direita, ó. É o escudão ali, o... Ai, 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 mano. Chegou, chegou ali, ó. Chegou ali, ó. Tá com o escudo armado ali, o arrombado, ó. Tá onde, tá onde, tá onde? Tá aqui, tá aqui, eu tô marcando ele. Ah, tá ali, tá ali. Vamos comer. Deixa ele no cantinho. Põe ele no cantinho aí. Tá no cantinho, tá no cantinho. Vem, vem, vem. Sai, sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto. Caralho, esse jogo, velho. Esse jogo, velho. Não sou igual a esses kids aí. Eu sou bomba caramba. Nossa, caralho. Foi um headshot de C4, cuzão. Muita coisa na minha partida. Nossa, nossa. Essa foi a partida mais confusa da minha vida, velho. Bando de kids. Bando de kids, safada. Caralho. Carregado. Mochila. Muita coisa na minha partida. Mochila. Mochila.